O Naruto consegue fazer aquele simples sexo no Jutsu. Não é possível que eu não consiga? Vai, Pikachu! Shokenbo! Uiá! Vai ter! Vai ter! Hã? 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 Poxa, qual é o segredo do Naruto? Vinga a Arden e leve o osso! Hã? Eu acho que não era bem assim. Ah, agora eu vou conseguir! Hã? Xiii! Eu acho que eu fiz algo pastoso. Hum... Ficou na casa do Pedrinho. Agora vou voltar ao meu treinamento. Pelos poderes de Grayskull! Ai, demorei tanto para mim. Desculpe. E acho que nunca mais vou ficar naquela antiga forma. E aí... A melhor parte do Pedrinho! A melhor parte do Pedrinho! A melhor parte do Pedrinho! O Hugo Broadway! Vamos começar! A CIDADE NO BRASIL